Mandar seus jogos no Pacaembu Aí Marcelinho Vem bola na área, cobrança GOOOOOOOL É É É do Corinthians Olha Olha o Timão aí Falar de Carlos Alberto Gamarra Pavon É falar do melhor zagueiro da história do Timão É lembrar do nosso capitão levantando o título brasileiro de 98 Lembrar que tínhamos no nosso time O melhor zagueiro do mundo Aquele que conseguiu a proeza de ser eleito o melhor zagueiro da Copa do Mundo da França Jogando quatro jogos e sem fazer uma falta sequer Em tempos de Copa do Mundo Vale relembrar o que o nosso zagueirão Gamarra fez no Mundial da França em 98 A seleção paraguaia jogou os três jogos da primeira fase Conquistando dois empates contra a Bulgária e Espanha e uma vitória contra a Nigéria Tomando apenas um gol Com um sistema defensivo fortíssimo que tinha Chilaver, Ars, Ayala, Enciso e ele Gamarra E mesmo enfrentando atacantes como Canu, Raul e Stoichkov Se impôs com sua técnica, precisão nos ex-armes e excelente senso de colocação Se consolidando como o melhor zagueiro daquele Mundial E incrivelmente sem cometer uma falta sequer Levando o Paraguai para as oitavas de final O jogo eliminatório contra a seleção anfitriã então Se tornaria emblemático para a histórica performance de Carlos Gamarra naquela Copa do Mundo No jogo em que o zagueirão jogou tudo o que sabia Mostrou toda a sua capacidade técnica Mesmo jogando boa parte do jogo no sacrifício Com o ombro deslocado Gamarra e a seleção paraguaia Aguentaram heroicamente o ataque francês com Thierry Henry e David Trezeguet Até os nove minutos do segundo tempo da prorrogação Quando Laurent Blanc fez o gol de morte súbita Que eliminou os paraguaios Mas nada, nada mesmo Que apague a monstruosa Copa do Mundo Que fez Carlos Alberto Gamarra Pavon O melhor zagueiro da história do nosso timão Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva Não vai lhe custar nada E assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações E participar das nossas promoções